Salve galera, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver, no fundo está Gabigol. Ele está treinando, é isso aí. Treinamento pesado, treinamento físico, treinamento com bola, academia. Ele está fazendo de tudo aí para manter o nível físico e técnico para quando o futebol voltar, ele voltar por cima e continuar dando show, né cara? Porque ele é o artilheiro do Mengão. É o artilheiro do Brasil, o cara faz muitos gols. Vamos então aqui assistir rapidinho a este vídeo e vamos ver aí o que o Gabigol está fazendo então na academia, na sua casa. Vamos ver galera, simborem. Vou soltar o vídeo aqui para vocês, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se e ative o sininho. Deixe seus comentários aí, tamo junto. Simbora, vai lá Gabigol! Um, dois, três, quatro, 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 vai! Um, isso Gabriel! Mais forte! Um, isso, seis, nove, um, vinte e dez, vai! Sete, um, isso Gabriel! O que é isso? Olha o equilíbrio, cara. Dois, sete, oito, nove. Nada pra você, pra nós, custa bastante. Assim que tiver mais vídeos como esse, eu trarei aqui pra vocês, valeu? Salve, galera! Muito obrigado! Fui!